Hoje eu vou testar os poderes do Omnitrix pra descobrir qual é o mais forte E também irei fazer uma batalha muito épica entre Ben 10 vs Mutante Rex Então assiste o vídeo e veja quem ganhou essa luta Beleza rapaziada, hoje eu quero testar a força dos Omnitrix aqui no Minecraft Esse daqui, o Omnitrix X, é o Omnitrix mais forte de todos Porque ele é o Omnitrix do Alien X Mas pra usar ele eu preciso de muitos Omnitrix Eu já tenho esse, eu já tenho esse e esse daqui Porém eu não tenho o resto Então hoje eu vou tentar fazer esses Omnitrix que tá faltando e testar a força deles Mas também pra usar esse Omnitrix eu preciso dominar o Alien X Porque tem o Alien X aqui, mas eu ainda não consigo usar Então eu tenho que dominar o Alien X Vou mostrar pra vocês o que acontece Olha aqui, eu entro aqui e eu ainda não consigo usar os poderes do Alien X Porque eu fico aqui preso É, então eu ainda não dominei o Alien X Então eu vou ter que voltar pro normal Aê Nossa, mas quem é essa pessoa aqui? Ai Opa, e aí mano? Desculpa se queria Desculpa se você tá atacando, mano Valt? Cara, eu tenho pessoa minha ou vi um Alien X aí? É... Viu? Pera, você virou o Alien X? Mas eu não consigo controlar ele Ah, eu também não consigo, cara Meio que eu sei lá E tem aquela, sei lá Aquela consciência, não é isso? É, então Ô, você ainda tá com esse Omnitrix aí? Cara, mas o que você tá fazendo aqui na vila, antes de tudo? É exatamente isso que eu ouvi falar com você, mano Eu soube que o Gabilô meio que destruiu a vila, entre aspas É, eu acho que sim É, e cara, mano Eu soube te falar uma coisa Meio, sei lá Eu tô andando com ele Eu não queria que isso acontecesse, cara Eu não queria Eu não pensei que, sei lá Que ele poderia destruir tudo Tá Mas... Então, pensando nisso Eu quero dar pra você, cara Meu voto de confiança Eu quero voltar pra vila Você quer voltar pra vila? Sim E, cara, pra te provar isso Toma esse relógio aqui, cara Qual relógio? Esse aqui é meu relógio do mal Ele é do mal? Mas eu acho que... Cara Eu vou tentar usar ele Eu vou tentar... É, eu vou ter que usar ele, mano Cara, deixa eu ver o que ele tem aqui de interesse... Ah, atômico Nossa Mano, tem muito alien, cara Ele é muito interessante Pior que tem, cara Cara, obrigado Eu ia precisar dele Olha aí Cara, eu queria fazer algum mais aqui Sei lá, pra vocês Compensar por isso Eu fiz muita coisa errada Quem deu ou não Roubei vocês Eu... Sei lá Acho que eu teleminei uns aí Cara Sei lá Fica aí pela vila e... Qualquer coisa eu te falo Tem que falar ainda com os outros meninos Só caso ainda tá ali Mas você vai prometer que não vai fazer mais nenhuma maldade? Cara Eu te prometo, mano No fundo do meu coração Então beleza, então, Valt Fica por aí Que eu vou fazer minhas coisinhas, beleza? Beleza, então Ai, cara Sei lá Não sei se dá pra confiar no Valt Mas ele já me deu um Omnitrix que eu precisava Querendo ou não Vou usar esse daqui pra craft Já encurtou muito meu caminho Porque agora Hoje eu vou tentar fazer O da Gwen Que é esse daqui Bem fácil de se fazer O do herói Que é um pouco difícil Na real ele é muito difícil E talvez esse que é bem facinho de se fazer O problema é que eu não tenho mais minério Então eu só vou preparar esses relógios que se usa E eu vou deixar desguardado aqui no meu quarto Como esse daqui é um relógio do mal É melhor eu ficar com esse daqui Que é o super mesmo Eu vou tentar falar com o Valt Pra ganhar a confiança dele Na real ele ganha a confiança Valt Tá aqui, Valt 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 Opa, Crazy De boa Cara, você quer ganhar a minha confiança, né? Quero Quero ganhar muito a sua confiança Tá, então Mano, deixa eu ver se... Tá, você não tem nada aqui Então, beleza Tá, desculpa Abre seus baús, tá? Eu sou curioso Pera, aqui, a questão é essa aqui, ó Tamo isso aqui, ó E também é o Nemetrix É o relógio do mal Não, não, pode ficar Só Não, mas fica, cara Ele é tão inútil que eu nem quero Tá, mas guarda ele aí pra qualquer coisa Bom, eu vou te chamar pra explorar a dungeon Tem coragem de vir comigo? Cara, mano, pode ser Vou com você Então vamos aí, vamos Então, mas é que tipo de dungeon? Dungeon Eu preciso pegar muito minério Ah, entendi Ah, dungeon lá que tem Spalando dragão, mutante, essas coisas? Sim Essas dungeon mesmo Ah, digi, cara A gente tá com o mesmo relógio Então acho que a gente consegue, né? Mano, a gente sola bem fácil até Ah, tô de boa, então Vamos Se eu não me engano Tem umas dungeons que ficam pra lá Então vai ser bem bom Pra lá? É, pra cá Opa Meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui, cara? Mano Não, antes de tudo Você congelou a nossa vila Você roubou todo mundo e tá aqui O que você quer, velho? Cara, é uma maneira de vingança, né? Vocês me prenderam Mas por que a gente se prendeu? Bom, não Me esquece isso Enfim, Crazy Eu vim aqui pra negociar Tá, posso falar Negociar o que, mano? Você custou de tudo Volte Fica quieto, mano Deixa ele falar Deixa ele falar Bom, basicamente o seguinte, Crazy Eu quero que você faça todos os Omnitricks pra mim Você quer que ele faça? Exato Pra você Exato Mas por que, mano? Eu não vou fazer Por que não? Por que Ô, Gabislow Gabislow Ó Calma Você veio pra vila, sozinho Vai Sai daqui, Gabislow Ai, meu Deus Ah, vocês Nossa, mano Vocês vão se arrepender demais, mano Não vai, Gabislow Mano, nunca mais volte aqui, velho Ô, Gabislow Tu vem pra vila pra ameaçar a gente Sério que você fez isso? Mano, ainda bem pedir Tem audácia ainda Estão muito ferrados, velho Ai, meu Deus Vai embora Tá, deixa ele aí Vamos, vamos, Valt Vem pra aqui Que aqui, ó Tem as danjas que a gente pode explorar Deixa ele pra lá, mano Esse malão aqui tá doido Vamo? Vambora, cara Mas, mano, ele tem muito audácia Ele tem, ele tem Pega o arrajato Ele é bem rápido Tá pra gente voando bem rápido Vou pegar aqui Valt, já tem duas danjas Você está pronto? Caramba, eu tô até vendo Vamos, vambora Tá, tô caindo aqui em cima Beleza Uh, de esqueleto Nossa, ele é forte Ele é forte, tá? Tô chegando aí, tô chegando Beleza, eu vou ter que Encontro o alien Cara, eu vou de fogo fato supremo Ai, o fogo fato não passa Mano, eu tô tentando subir aí Só que tá bem difícil Porque tem muito NPC, cara Opa, cheguei Beleza Eu tô indo de friagem Mano, eu vou de cromático Beleza Eu acho que eu vou de friagem supremo Ô, o cromático é forte, hein Ele é muito forte Beleza Eu tenho que pegar aqui minha picareta Pronto Supremo Bora Caraca Nossa, esse bicho é muito forte Beleza Chegando aí Tá, eu tô conseguindo lutar Tô conseguindo lutar Tá, eu vou ter que soltar o poder de fogo Toma Vai Tô subindo Tá, sobe, sobe, sobe Que eu preciso de ajuda Aí, cheguei Chegou, chegou Será que ele é muito forte? Pera aí Ele é forte, ele é forte Tá conseguindo? Tá conseguindo? Mano, melhor que eu vou Esse é o melhor Tá Eu vou conseguir quebrar Tá, quebrei Beleza Vai, 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 vai Tá, derrubei, derrubei, derrubei Já era, já era Já era Agora joga fogo Ele já foi e já morreu uma fase Pronto, 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 pronto É só jogar fogo Meu Deus, ele não tá indo Então vai pro gelo, então Calma Tá, consegue ir lutando com ele Eu vou quebrando aqui Eu consigo Beleza, eu vou quebrando Eu vou quebrando Eu vou quebrando Boa, vamos ver esse baú Uh, tem muita coisa Nesse baú aqui, Valt Depois a gente divide os lucros Beleza Eu desci lá embaixo Ele tá vendo Tras de mim, GG Calma, ele tá atrás de você? Tá, vai ficar de boa aí Nossa Caraca, eu quase Valt, eu quase fui de vala Pera, mas foi por causa de mim Por causa dele Ele me derrubou, velho Mano, cara Agora ele morreu de vez Foi, foi? Foi, de vez Nossa, vamos pra outra dungeon Que já tem aqui perto? Vamos Bora, bora Já tô indo aqui com a Raya Não, com a Raya Jato não Eu tô indo com o Friagem Que ele é muito rápido Cara, eu já tô indo com ele Mega Supremo Porque esse daqui Eu acho que vai ser difícil também Eles são muito fortes Beleza, eu tô chegando Tá, cheguei Toma Tá, tô derrotando, tô derrotando Tá, a fraqueza do zumbi é fogo, né? Beleza É fogo também Todo mutante é fogo Todo mutante é fogo? Tá bom É, eles meio que queimam de vez Beleza Cara, eu vou tentar ir de Hernomossauro Beleza Só que dá pra não cair Hernomossauro Tá, tô de Hernomossauro Sobe, 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 sobe Ah, o Hernomossauro fica preso nos blocos Valt, socorro Beleza Isso que é gigante, complicado Tá, tô lutando, tô lutando Nossa, o Hernomossauro é uma só Será? É um hit no bicho? É uma só, é uma só no grandão Nossa, olha aqui Mano, cara, cá embaixo tá cheio de galinha mutante Calma, eu vou ter que virar Supremo Beleza, tô Supremo Já era Nossa, o Hernomossauro arrebenta aqui, Valt Chega daí Tá, tô quebrando tudo Cara, lá embaixo tá lotado de literalmente galinha mutante Cai, 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 cai Vai batendo Nossa Caraca, Valt, aqui também tá bom Beleza Tá mais ou menos Não tá tão bom quanto o outro Mas tá legal Pronto Tá aí Tá, vamos, vamos, vambora, vambora, vambora Já era, já era, já era, já era Derrotei, derrotei Vambora, vambora Caraca, velho Ô, tá muito difícil de ser caçado, hein Mano, aqui eu juro, cara Tem galinha mutante Bicho muito feio Nossa, tô numa luta frenética aqui, velho Eu tô lutando contra um adolescente Ele não é o grande É o mediano É, é o mediano Cara, sabe qual vai ser o esquema? Sabe qual vai ser o esquema? A gente agora luta contra um dragão Vai, um dragão? Sim, um dragão Porque o dragão dá ouro Muito ouro O que que você acha? Caramba, eu também acho que é uma boa A gente pode ir lá Então vem, vem, me segue, me segue, me segue Deixa eu pegar um alien mais rápido aqui Vem de acelerado Vem de acelerado Beleza, Valt Agora é só achar algum dragão, beleza? Beleza, cara Valt, eu acho que eu achei Mano, já tô chegando aqui Achei, 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 achei Já vou me transformar em outro Já que o dragão é forte Cara, eu vou de pisouro, mano Acho que é um alien bem forte Beleza, eu vou de... Eu vou de armar tu Bora É um dragão de fogo É um dragão de fogo? Hum, um fogo fato seria uma boa contra ele Beleza, vamos Já era Tô arrebentando, tô arrebentando, tô arrebentando Ai, nossa, ele tem um pulso muito forte Tô aqui ainda, GG Tô chegando, tô chegando Nossa, ele é forte Não deixa ele voar não, deixa ele voar não, deixa ele voar não Tá, deixa ele voar não Cara, eu acho que eu vou pegar um alien mais rápido Mas ele tá... Mano, eu acho que eu vou atacar ele, velho Mas ele tá muito forte Vai lá, aí ele voou O quê? Vamos atrás dele Tá bem ele, cara Olha lá, tô tomando fogo, tô tomando fogo Já era, já era ele, já era? Acho que já era Uuuuh Boa, Valt Sabia que o fogo fato ia ser o melhor pra ele Olha o que deu, pô O que é isso daí? Acho que é, sei lá, ouro Não sei Ah, não sei Vamos lá explorar agora as coisas dele GG, mano Vai, vem pra cá, vem pra cá Aqui eu sei que tem muito ouro, muito, muito ouro Beleza, vamos ver Mano, é muito ouro Caraca Mano, real, tem muito ouro É, então, dragão é o melhor lugar pra você farmar ouro, sabia? Ah, não sabia isso aqui não, cara Sabia aqui agora Nossa, é muito ouro aqui, velho Cara, tô tomando, tô tomando flecha de alguém, velho Mano, é um esqueleto aqui, não sei o que é Onde? É, ele tá bugado, tá invisível Vamos voltar pra vila, vamos voltar pra vila Acho que aqui a caçada já foi boa, vamos? Vambora Bora, 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 bora Beleza, já cheguei aqui na vila, Valt Vamos dividir, então, os itens? Vambora, cara Tô atrás de você Beleza Ah, você chegando aí Cheguei, mano Tá, ao clipe Cuidado com o clipe Ao total, a gente conseguiu 12 redstone, 29 ouro e 23 esmeralda Não, cara, mais um pouquinho de ouro aqui, ó Que eu peguei lá também Ah, ouro? Também pepita, osso O que eu mais preciso é redstone, cara Ah, redstone eu não peguei nenhuma Tá, vou dividir aqui, ó Seis aqui pra você Tá, atrás de você Ó, tudo isso daqui de esmeralda Caraca, tem muita Tá, é bastante coisa, né? Coisa pra caramba Beleza, Valt Acho que deu certo essa parceria Agora, bom Eu vou fazer minhas coisas, beleza? Deu bom, mas, mano Coisa, pera aí, rapidão Cara Eu sei que fiz muita coisa errada no passado E, tipo Eu ainda tô sentindo, Caco Eu ainda tô sentindo que eu queria Recompensar mais ainda você Hum, pode falar Meio que a vila também Olha só Eu tô vendo aqui que vocês estão lá Tão evoluindo pouco a pouco Sim Mas, cara, sinceramente Vocês estão no mato É, isso sim Literalmente É Então, Caco, o que você acha? Eu tô ali alguns itens E meio que eu posso reformar a vila Mudar o chão Evoluir mais Se você quiser, livre Você pode fazer o que você quiser aqui Seu cara fechou, mano Na moral, cara A cidade aqui vai evoluir bastante Beleza, quero ver então Volte Vez então, falou aí É, nóis Cara, com essa parceria com o Volte Eu consegui muitas coisas Pra fazer meu Omnitrix Eu quero testar a força Desse Omnitrix aqui Um ruim que eu vou precisar de Enderpeel Mas eu já vou preparar ele Porque precisa disso E desse Do super Eu faço esse Um recalibrado E outro do normal E já vou preparar Pra fazer o da Gwen também Beleza, quatro Omnitrix Agora eu preciso achar Só uma rosa E falar com o Talman também Aproveitar que ele tá aqui De mutante Rex Caraca, que incrível Talman, você tá de mutante Rex? Ai meu Deus, tô Ai meu Deus Ô, você consegue me ajudar Em algumas coisinhas? Só falar, mano Eu preciso de Enderpeel Você é Enderpeel? Ah, peraí Eu preciso de Enderpeel Ou de rosa Tipo, a corante rosa, tá ligado? Não, entra aqui Não, entra aqui Que eu tenho um baú secreto Tá, não vou entrar não Vou entrar aqui na casa do Rhinos Aqui por enquanto Só pra usar o Crafting Table Nossa, o Rhinos não tem Crafting Table na casa dele, cara Meu Deus Eu vou usar o Crafting Table Aqui na casa do Valt Mano, para O Rhinos Você se parou do time Do nada, cara É? Muito É, ele disse que eu vou fazer Um Omnitrix Mas toma aqui, ó Cadê tu? Cadê? Tô aqui, ó Ó, tem três É isso? Ó, já falei aqui com o Ronvald Se ele tiver, vai me salvar Agora, se ele não tiver Vai ser um problema Entra aqui na casa Nossa, essa casa abandonada O Ronvald tá aqui Pior que eu não tenho Hum Eu quero ver só como faz Corante rosa, então, cara Não, é que eu falo rosa, não? Deixa eu ver Corante Não Precisa de Ah, é fácil fazer Dois vermelhos e um azul Ó, vermelho Aqui azul Aqui, achei duas azuis Aí, já peguei aqui Mas eu não sei se é o azul Do lápis azul, hein Nossa Ah, não Dá pra fazer Tô fazendo aqui Agora eu preciso do rosa Qual rosa eu preciso? Eu acho que é esse daqui Consegui fazer Boa, mano Cara E por algum motivo duplico Beleza, agora eu vou guardar Esse daqui aqui Tá, vamos fazer uma batalha Eu quero testar o poder de alguns Omnitrix Por mim de boa, mano Eu quero testar também o Meus Alien Hum, beleza Eu preciso fazer antes Esse Omnitrix aqui Falta Esmeralda Ah, eu não tenho mais Esmeralda, cara Nossa Eu vou ter que sair pra formar bem mais Eu tô começando a ficar pobre, cara Enfim, vamos fazer uma luta então Da Grain Contra o Mutante Rex Você tá de Mutante Rex, né Aham Vamos, vamos Mano, de qual forma você quer? Sei lá Pode ter que escolher Eu queria ver o poder do relógio do herói Só que o relógio do herói Deixa eu ver o que falta pra eu fazer ele Você quer ele? Que é um empréstimo pra você Pra fazer essa batalha? Herói Eu consigo Ah, não consigo Falta Por favor, eu posso usar ele? Tá, mas eu vou dropar Beleza Ah, toma Calma aí Nossa Eu tô com muito Valeu Cara, eu vou testar primeiro o da Grain, beleza? De boa, mano Cara, o da Grain tem o Nossa, o bala de canhão Diamante Chama-se Posseu Vagem Caraca Olha ele a rocha, mano Que da hora, velho Quatro braços XLRL8 Vamos ver Iguana Aquática Alien X Artrópode Contratempo Nossa E o Blocks, mano Olha que Blocks bonito Olha que da hora Vamos fazer então duas lutas? Uma eu vou usar esse E a outra eu uso O do herói, pode ser? De boa Primeiro eu uso essa forma aqui Beleza Na primeira eu vou lutar com Blocks Cuidado, tá? Pra gente não se derrotar Pode ser? Bora pra fora da vila Bora, bora Pra não ter o risco Mano, você viu esse de mob gigante? Eu vi, cara Você fez um? Então, eu fiz o Aquele da linha O Hernanossauro Agora, esse daqui Eu não sei quem fez não Quatro braços Mas você sabia que todo lugar Que tiver um alienígena gigante Vai estar protegido? Nossa, mano Deve ficar muito da hora essa vila Não vai ter mais o risco, né? É, então Porque a aura deles Eles emitem a energia e o poder Então, tipo Não tem como atacar, tá ligado? É uma área segura Tipo uma safe zone Nossa, mano Bora então lutar? Bora Vai 1, 2, 3 E valendo Toma Nossa Oh, o Mutante Rex É forte o Mutante Rex Beleza Mano, você só tira um coração, meu Eu só tiro um? Você tira uns quatro Só que o bom que eu tenho um regen Ai, ai, ai Ai, o bom que eu tenho um regen O meu não tem um regen O seu não tem um regen? Caraca Eu tenho um regen Nossa, esse relógio da aguinha é muito balado Deixa eu ver Deixa eu trocar Eu vou trocar aqui o herói E diamante Nossa, o diamante deu Vai, vai E é forte? Nossa É, o diamante é mais fraco O diamante é mais fraco Eu tô tomando muito dano Nossa Tá, eu acho que com a aguinha eu não consigo te derrotar Posso ver com o relógio do herói? Pode Vamos ver Beleza Eu uso a sua forma mais forte Que eu tô com o relógio do herói Que tem muitos aliens Nossa, olha isso Olha o menor mostrado daqui, velho É outro nome, cara Nossa Calma aí Tem um esqueleto ali, velho Deixa eu derrotar aquele esqueleto antes, velho Rapidinho Nossa, o mosquitão Mosquitão, velho Deixa eu ver O mosquitão é força 2 Eu não vou conseguir derrotar o mosquitão Tá O fogo fato eu consigo Vamos lá Fogo fato Já que a fraqueza dele é fogo Caraca Nossa, mano Esse relógio é muito da hora, né? O pior que o relógio do herói é Eu quero fazer um pra mim também Ai, calma Esse bicho aqui é forte Esse esqueleto Beleza Nossa, que esqueleto forte É, me ajuda aqui, Toma Me ajuda aqui, mano Aí, ó Já derrotou Ah, beleza Então, calma Por enquanto Nossa, tem Fada do sono, cara Fada do sono, velho Tem muito herói da hora aqui, velho Nossa, que legal Não tinha explorado esse ainda Cachorrodor Macacaranha Cachorrodor Toma, é forte Caraca, mano É forte? Me avisa, cuidado Tá, você tira muito Você tira muito Tá bom, tá bom? Mano, você tira muito Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Caraca, então bem 10 E o Mutante Rex luta de igual pra igual, cara Toca aqui seu relógio Toca, toca, toca Não, se quiser pode ficar de presente É sério? Caraca, brigado Até o Gabs me deu parabéns, mano Mas parabéns Vocês compraram uma guerra O que será que ele tá falando? Estou com amigos de vocês Como assim? Quê? Mano Cara, que amigo Oxi Ele está preso O Rhinos O Rhinos Nossa Calma, pega a sua forma mais rápida Vamos agora em busca dele Demorou? Vambora Bora O Rhinos O Rhinos O Rhinos O Rhinos O Rhinos